Luan, boas condições para o cruzamento, mandou para a área, o toque de cabeça, Rafael Moura, acertinho, GOOOOOOOL! Érica, a bola para o Luan, o cruzamento para a grande área, o toque de cabeça, veja como o Rafael Moura ganha a disputa e deixa o Serginho numa bola para fazer. Aos 44 segundos, aos 44 segundos de jogo, a América faz 1 a 0 do contra-a-teca aqui no Sporting, bola muito à frente ali para o Maroni, Maroni com a bola mais atrás, olha o cruzamento, o Drigo não conseguiu dar melhor, busca o jogo com o Marlon, ele tente para o gol, a Geroura acompanhou e a bola saiu para dentro do futebol clube, o melhor time é o seu. Rafael Moura, olha o Rafael Moura, mostrou a habilidade e bateu dali mesmo! Olha só a jogada que fez o Rafael Moura, cheia de efeito! Serginho no cruzamento, a Genô se confundiu, Carlinhos, GOOOOOOOL! Em cima do Sporting no Estádio Independência, no lance em que o Agenô acabou se atrapalhando, mandou a bola para o fundo do gol, Carlinhos! Nossa, é o Ortizio! Para ele, chega também o Serginho, tocou na bola, já tirou dois jogadores, saiu na cara do gol, Serginho! GOOOOOOOL! Campeonato Brasileiro 2018, Serginho, perna canhota na bola! Dois gols dele na estreia do Coelho no Campeonato Brasileiro, Rony! Encarou a marcação, limpou, bateu para o gol, o Jory foi lá no canto para pegar! Posição legal, segunda vitragem! Igor, no meio, atenção, é no Sporting! Rodrigo! No segundo tempo! Você está vendo outra vez a boa defesa do Jory, lá no cantinho! E na sequência, olha só! Foi obrigada a fazer duas grandes defesas! Cabe até o chute do Gabriel! Passa muito perto, o Jory saltou, não achou nada! Por esta câmera, onde essa bola passou? Luan no cruzamento, Serginho! Já tinha chegado seis vezes, agora é a primeira vez que o América chega aí nesse segundo tempo! E aí